Salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias às 3h30 da tarde tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho, deixa o like, tá bom? Então hoje pessoal, vou falar aqui um pouco sobre o aplicativo da Rappi, tá? Apareceu uma novidade aqui pra mim e eu quero compartilhar aí com vocês, tá bom? Esse aqui é o meu aplicativo, tá? E apareceu essa informação aqui, ó, que é um fundo para a sua saúde, no caso dos entregadores, tá? Então o que que diz essa informação? Vamos acompanhar aqui comigo. Diz assim, a sua saúde é a nossa prioridade e é por isso que nos últimos dias tomamos medidas especiais, que fortalecem os protocolos que dão maior segurança aos entregadores, aliados e usuários. Como te contatamos? Como te contatamos há alguns dias? Uma das primeiras medidas que implementamos é a criação de um fundo de apoio aos entregadores que tiverem contágio pelo Covid-19. Então, essa é uma medida que o aplicativo da Rappi tá... criou, né, pra auxiliar os entregadores aí, tá? Que forem diagnosticados com o Covid-19, tá? Que é o coronavírus. Então, o que que tá dizendo aqui, ó? O que é esse fundo de apoio aos entregadores? É um fundo emergencial criado para dar apoio financeiro por até 15 dias aos entregadores que forem contagiados pelo Covid-19. Que tipo de apoio financeiro o fundo dá? Criamos um fundo de emergência junto à Cruz Vermelha do Brasil para proporcionar assistência financeira por até 15 dias para os entregadores independentes ativos na Rappi e diagnosticados com Covid-19 ou colocados em quarentena por entidades de saúde pública ou privada. Aqueles entregadores elegíveis, tá? O que que é elegível? Elegível é quando o entregador, ele é reconhecido pela Rappi, que ele faz parte do quadro de entregadores da Rappi, tá? E ele é um entregador ativo, que faz entrega, tá? Então, aqui diz assim, aqueles entregadores elegíveis, para acessar o fundo, vão receber um montante para assistência financeira, que será calculado de acordo com a média de ganhos diários até o dia que o contágio for notificado por um especialista de saúde, certificado. A assistência financeira será mantida por 15 dias, ou seja, o entregador vai ter uma assistência financeira por 15 dias, tá, pessoal? Aí, aqui diz assim, ó, quem pode acessar o fundo? É, entregadores diagnosticados com Covid-19 por um especialista de saúde certificado e que forem colocados de quarentena. Entregadores colocados em auto isolamento por um especialista de saúde certificado. E entregadores com conta no aplicativo Rappi Entregador com locomoção restrita recomendada por um especialista de saúde certificado por contágio do Covid-19. Aqui embaixo diz, ó, termos e condições do fundo. O entregador terá que ter sua conta ativa e ter concluído pelo menos 20 entregas durante 30 dias. Imediatamente, anteriores ou 20 pedidos no total desde que sua conta foi criada. Se foi criada há menos de 30 dias, né? É, válido para qualquer RT que possua uma conta Rappi Ativa. Você só precisa atender ao número mínimo de pedidos para se qualificar. A assistência que você receberá será calculada de acordo com a média de ganhos diários e até o dia que o contágio for notificado por um especialista de saúde certificado. Esses ganhos diários são multiplicados por 15 para fornecer assistência financeira por até 15 dias. A ajuda financeira tem um teto diário por entregador. Se a média de ganhos diários de um entregador superar esse teto, apenas será pago até o teto determinado. No caso do Brasil, o montante máximo por dia é de R$ 110,00, que totalizam no máximo R$ 1.650,00 para os 15 dias de isolamento. Como mínimo, o valor de assistência financeira pelos 15 dias de isolamento será R$ 100,00, tá? Isso daí será o teto mínimo, tá? A assistência mínima será de R$ 100,00. Ao registrar um pedido de benefício, a conta será temporariamente suspensa para proteger a comunidade de contágio do coronavírus. Trata-se de uma cautela social, observando a necessidade de quarentena para você se recuperar e evitar a disseminação da doença pelo contato. Se após ser diagnosticado com o Covid-19, o entregador aceitar pedidos esses dias que estiver ativo no aplicativo serão descontados os 15 dias de ajuda financeira. Ou seja, se você foi diagnosticado, entrou com um pedido de afastamento por Covid-19 no aplicativo e você aceitar pedidos no seu aplicativo, vai ser descontado, tá? Dado a constante mudança de conjuntura causada pelo coronavírus, a medida como foi planejada na data dessa publicação estará vigente até o dia 30 de abril. Se precisar de ajuda, você pode relatar o caso através do nosso novo botão Reportar Covid-19 que está no aplicativo da Rápido, tá, pessoal? Aqui, perguntas frequentes. Como os entregadores que forem elegíveis ao fundo devem requisitar o acesso? Você deve reportar através do centro de ajuda no seu aplicativo no botão Reportar Covid-19. Quanto tempo os entregadores possuem para registrar e poder receber essa ajuda do Fundo Emergencial? O entregador poderá apresentar uma solicitação de ajuda através do Fundo de Emergência em até 20 dias depois da data do seu diagnóstico. Enteramos que, tendo em conta a conjuntura causada pelo coronavírus, a medida como está descrita nessa postagem estará vingente até o dia 30 de abril, momento em que voltaremos a avaliar a situação. Havendo alguma atualização, publicaremos para todos os entregadores. Ou seja, se houver prorrogação dessa data, eles vão publicar e vão informar a todos no aplicativo. Quando que os entregadores elegíveis receberão assistência? Aí diz aqui, Na maioria dos casos, dentro de 5 dias úteis, seguindo a confirmação de elegibilidade do entregador. Trabalharemos rapidamente para revisar e confirmar toda a documentação apresentada pelos entregadores considerados elegíveis. Como os entregadores elegíveis receberão ajuda? Para casos que forem elegíveis, o dinheiro correspondente ao pago pelo Fundo de Emergência será depositado através do Cruz Vermelha Brasil. O que acontece com contas de entregadores que forem elegíveis para receber ajuda financeira? A conta será restrita temporariamente durante o mesmo período em que receber ajuda financeira. Durante esse tempo, o entregador não poderá aceitar pedidos para limitar o contágio a outras pessoas. Cuide de você. A saúde e a evolução dessa situação é responsabilidade de todos. Por isso, é importante que, além de manter a calma, siga também as recomendações que te ajudem a prevenir o contágio. Se você apresenta sintomas febre constante de mais 38 graus, tosse, tosse seca e constante, problemas para respirar, fadiga, secreção nasal ou dor nos olhos, fique em casa e entre em contato com a linha local de atenção médica disposta para o Covid-19. Além disso, entre na seção ao centro de ajuda do aplicativo Rappi, entregador e clique no botão reportar Covid-19. Lave e desinfecite as mãos com frequência e antes e depois de cada entrega, depois de tocar no rosto ou outra pessoa ou superfície não desinfetada, bicicleta, moto, portas, carrinhas de mercado e etc. Lave ou desinfete seus acessórios Rappi e seu veículo sempre que puder. Ao menos duas vezes ao dia. Evite tocar os olhos, nariz e boca e se fizer, lave bem as mãos. Cubra o nariz e a boca com um pano ao tossir. Depois disso, lave as mãos. Se não tiver um pano, use uma parte interna do cotovelo. Seguimos juntos e entregando com o coração em cada pedido, dando um exemplo muito importante de solidariedade e apoio nesses momentos de incerteza. Seu esforço leva tranquilidade a milhões de pessoas nos nove países onde operamos. Queremos lembrá-lo uma vez mais, sua saúde vem em primeiro lugar. Na Rappi, nos preocupamos com vocês. Então, esse aqui, pessoal, o informativo da Rappi, referente à assistência, à assistência do fundo de ajuda para os entregadores que forem constatados com o Covid-19. Então, se você tem algum desses sintomas, você pode solicitar esse auxílio e ficar afastado, ficar em quarentena na sua casa. não é muito, mas é uma ajuda, não é, pessoal? Então, fica a dica aí para você que é inscrito no canal. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo algumas indicações de renda extra, tá? Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá, dá uma visitada. Tem o canal do meu filho lá, o Rian Gameplay, tá? Eu super indico. o canal do Motoboy Online e tem outros canais aí também, parceiros, que eu estou indicando aí na descrição do vídeo. Então, vale a pena dar uma conferida lá, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!